Esse aqui é o grande alemão do banjo, pra quem não conhece E aí irmão, maciozinho, maciozinho? Banjo é um show de bola aqui ó, Emerson Braza Music Tamo junto aí Você que tá querendo adquirir um banjo aí ó Fica bonito alemão, pô Tem esse laranja, tem o dourado, tem várias cores Tem várias cores, natural Mas o importante mesmo é o som dele, ele brita alto É isso aí irmão Show de bola Beleza, beleza alemão Tamo junto, ficou bom né E tem ele elétrico também né Braza Elétrico, elétrico, é isso aí Aquele grande propaganda legal Tem aquele voar, é uma parceirão Um presentão de natal pra você que tá aí ó Não sabe o que dá de presente de natal aí ó Da hora né Tamo junto alemão Valeu, valeu